E acho que desta vez não vai ser diferente, ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio e assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver. É falta nele! O jogo está só começando, mas já fizeram uma falta muito perigosa. Essa passou pertinho, pertinho da trave. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lá vem o contra-ataque. Botou para correr. Ele tem uma ótima oportunidade. Chutou! Gol! Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Esse é o mosquito do goleador. Você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e o mais importante, fazer o gol. Ele demonstrou essa palma de sol. Começaram muito bem hoje. Bateu para frente. Ele estava esperto no lance, hein? Metida de bola ali para o companheiro. Metida de bola por cima. A batida. E é gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro jogueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola perfeito no fim de ela. Agora são dois de um lado e nada do outro. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Partiram da defesa para o ataque. Mandou por cima. Vem a batida. Gol! Mais um! Que goleada! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outra, hein? Que beleza! A ligação entre os dois é impressionante. Parece que ele se entende por telepatia, é um casamento dentro do campo. Meu amor é lindo! Que lindo, 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 lindo! Agora no placar, 3 a 0. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Fez o lançamento para frente. Bola na área. Recebeu em boa posição. Chutou! Tenta novamente. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Chutou para longe para arrumar a casa. Estava tudo aberto para ele marcar. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. E não conseguiram penetrar na defesa contrária. Ele tem espaço para a jogada. A batida! Eles já marcaram três vezes e tem espaço para mais. Contra-atacar também é uma arma e uma bela arte. Que jogada bem preparada, bem feita, bem executada. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Chegou bem. Recuperou a bola. E o time consegue conter o avanço do adversário. Chutão para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Ele mandou a bola para frente. Mandou a bola para o ataque. E está armado contra-ataque. Não tem mais arca. É só ele, o goleiro. Mandou a bomba. Olha que bom. Ele estava sozinho no meio da área. Uma aula. Uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Olha o lançamento. Acabou com a festa do ataque. Está terminado o primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3x0 até aqui. Desse jeito, no segundo tempo, vai ter goleado. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Está certo. Para mim, a falta foi bem clara. Vem a batida. Defesaça do Romero. Foi bem na bola. É, ele chegou cometendo a falta. Aí está o cartão amarelo. Foi merecido. Meu amigo, é a bola que você precisa jogar. Não é a canela do adversário, não é puxar a camisa do outro. A falta é desnecessária, absurda. Para que fazer isso? Metida de bola por cima. A bola está tentando de cabeça. Gol! A vantagem só é da 100 dólar em piedade. Enviou a cabeça na bola. Um belo gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a fieza do cara todo para marcar o gol. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Vem mais por aí. Agora sim, a fatura parece liquidada. Opa! Que presente para o adversário. Lançou para frente. O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. Bola enfiada entre a marcação. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Tem de ter cuidado com a velocidade. Fez falta sim. A bola está no gol. Chocou. Entrou. É gol! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalmente conseguem marcar um golzinho no jogo, mas acho que não vai adiantar muito não, hein? Passe para frente. O lance está parado, marcado impedimento. Mandou lá para o ataque. Chegou junto, roubou a bola. Mandou por cima. E eles ligaram o contra-ataque. A batida. Péssima finalização. Perdeu a oportunidade. Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia, ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Lá vem o time, subindo para o ataque. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Ih, que lugar de perder a bola. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? E ele chega bem para acabar com o ataque. Abriu o jogo pela ponta. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chegou pesado e fez falta. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Botou para correr. Que bela metida de bola. Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. E o treinador manda dois novos jogadores a campo. Vamos aguardar para ver Milton o que pretende o treinador com tanta mudança. Lançamento por entre a defesa. E ele chegou livre para marcar. Cara, vem a batida. Gol! É outra lição de contra a bola. Marcação obsessiva lá na frente recuperando a bola e fazendo gol. Três gols para ele hoje. A defesa não vai do pico direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. É um massacre em campo. Apita o árbitro, fim da partida. Esta vitória vai entrar para a história. Principalmente pela grande atuação dos atacantes.